O que faz bem, tu fala mãe. Olha, menino abusado. Seu menino abusado. Seu menino abusado. Nenhuma das duas mãos são suas. Não, não, não pode. Não pode. Não. Menino levado, não pode, menino levado. Não pode, menino levado. Não pode. Não, menino levado, vai para lá. Não, menino levado. Não morde a minha mão. Menino levado. Menino levado. Olha, olha isso aqui. Olha isso aqui, capturando o dedo da mãe. Não vai. Não pode. Não pode. O dedo está machucando. Você vai ver o que eu vou fazer para você depois, tá? Ah, não pode. Não pode. Não pode. Está gigante, meu Deus. Oh, oh, para de morrer no meu braço. Para. Está machucando. Está machucando. Está machucando. Olha esse cachorro aqui. Não. Senhor Beny. Senhor Beny. Não pode. Não pode. Não pode. Senhor Beny. Senhor Beny. Vai para lá. Não. Não. Oh, oh, oh. Oh. Vai para lá. Vem. Não. Não. Meu dedo não pode, meu filho. Não, meu filho. Meu filho. Meu filho. Meu Deus. O que está acontecendo com você? Não. Não. Oh, Beny. Está machucando. Vai ver o que eu vou fazer com você, hein? Você vai ver. Não. Oh, oh, oh. Não. Não. Oh, oh. Para de morrer no meu braço. Para. Ser abusado. Não. 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 Você vai ver. Você me paga. Oh, para de morrer no meu braço. Espera só para você ver, tá? Olha o que você vai receber, tá? Olha aqui. Vem aqui. Vem aqui para você ver o que você vai ganhar agora, ó. Toma aqui um biscoitinho, meu filhinho. Oh, que coisa bonitinha. Ele, meu dedo, é muito bonitinho. É muito bonitinho, meu dedo. Oh, que coisa bonitinha. Não dá para ele ser uma criaturinha fofa, né? Oh, que coisa bonitinha. Nej